E aí pessoal, mas como vocês estão? Beleza? Estamos passando aqui para o Turvânia. Cidadezinha de Turvânia aqui em Goiás, depois de Nazário. Para quem não conhece, é a cidade, né? Turvânia, passando aqui na BR aqui, né? Cidadezinha muito bonita, né pessoal? Aqui na vila da estrada aí, ó. Pôr de gasolina aqui, tem um hotelzinho churrascaria ali, ó. Um lugarzinho muito bonito mesmo, né? Valeu pessoal, para assistir o vídeo, deixa o joinha aí, tá? E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Dando uma volta aqui pessoal, vamos limporar ali, tá? Porar aí pertinho de Goiânia, 220 quilombo mais ou menos. Tchau, 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 tchau.